Oi pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo e hoje eu tô aqui com uma história em quadrinhos do João e as Brincadeiras, o filme 6. Eu vou, só pra te mostrar que eu vou assistir Morpho. Muito bom, vamos começar. No Texas. Vamos lá, pessoal. Onde, seu maluco? No Texas, ué. Mas como? Siga-me. Uhul! Lindo! Lá! Moderno! Má-ha-ha! Ah! Hum... Talvez a viagem pro Texas... Agora começa uma nova. Lá, lá... Oh! O quê? Um bencil! Vou ter de deixar a viajar. Tadinho Dulce sem rugido ficou sem viajar pro Texas porque tava chovendo. Muito bom! Vamos desenhar um pouco. Uhul! Uhul! Muito bom! Vamos desenhar. Muito bom! O que eu podia desenhar nessa folha? Legal, eu vou desenhar. Legal, eu vou desenhar. Deixa eu ver. Eu vou desenhar. Deixa eu ver uma pessoa. Deixa eu ver se eu acho. Só um minuto, gente. Vamos lá. Deixa eu ver se eu for de uma pessoa. Deixa eu ver se eu匹, tá? Deixa... Deixa eu ver se eu t 요ってる short. Então, vamosimer a venha passar pra cá, oi se conservou Já volto pro vídeo, pessoal, tá? Olha aqui, é uma pessoa que ganhou um iô-iô de cowboy Tudo bom, agora vou mostrar meus lápis mágicos Três rainbow é a marca Vou pintar a roupa dele de colorido Vou pintar as mangas Na verdade vai ser manga compida Papai, papai, vê se você consegue tocar boi da cara preta Agora vou desenhar a pele dele e já mostro pra vocês Sim, pai tá ocupando Pedro Pedro, a mamãe tá chamando Vou misturar os dentes e depois vamos ler uma historinha Vem? Vamos lá. Já volto para o vídeo, pessoal. Calma, gente. Só falta pintar o chapéu, que eu vou pintar de amarelo. É a minha cor preferida, o amarelo. Olha aqui. Só vou fazer o sol. Já volto para o vídeo, pessoal. É que esse sol está muito demorado de pintar. Ficou lindo o sol, né? Eu vou fazer algumas nuvens, eu acho. Pronto, gente. E se vocês gostaram desse vídeo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.